Salve galera, beleza? Estamos aí de novo para fazer mais uma viagem. Dessa vez há pedidos do Alessandro, pedindo para a gente estar fazendo uma linha saindo de Cornelio Procoto até Olinhos, beleza? Vamos fazer essa linha aí com o Marco Polo G7, um LB. Estamos com a empresa Garcia Cultura Bandeira para estar fazendo essa linha, beleza? Quero mandar um grande abraço a todos os inscritos do canal. Quem não conhece, se inscreva, deixe aquele like maroto, deixe seus comentários aí no vídeo também, é muito importante, beleza? Vamos estar saindo aí galera, fazendo o horário das 10 horas e 21 minutos, com duração da viagem 2 horas e 11 minutos, 145 quilômetros, prevista de chegada às 12h32, beleza? É isso aí, então vamos lá, atendendo o pedido aí do Alessandro, fazendo a linha saindo daqui de Cornelio Procoto até Olinhos, beleza? Já vou desejando a todos vocês uma boa viagem, simbora! E aí 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 Obrigado. 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 É isso aí pessoal. Chegamos aqui no nosso destino que é Ouro. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, se inscreva no canal, que vai ter muito mais novidades que estão vindo por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos que vêm por aí. Um forte abraço, fique com Deus, um beijo no coração, até lá e fui!